A cara dele putou Já pegou O dedo pegou o cabelo E tramitou O seu bebê Pegou de braço E olha sem camisinha Pegou com a cocerinha Vou botar a igreja Vou te dizer O nome dela é no céu Ela 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 é no céu Eu tenho que ir É ser Talent Vamos lá Vamos lá Vou botar a igreja Então você pode ser Você pode ser Maquiagem Vamos lá Essa gatinha Agora ela diz E aí Eeeeee! Tá bom dépisado! O que é isso? 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 Uma missão já pegou, o Gerard pegou também, o amor me engavidou, a história do seu Ela perdiu, pegou de bada, sentiu, deixa eu achar, matiu, sem camisinha, pegou na coceirinha, tudo o que o preço é machado, eu tô te diz, o Gerard Eu tô te dizendo, o Gerard É isso? Ela, 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 eu vou acasar ela, ela, ela é esposa É miserável Ela, 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 ela Bate no pé, no pé! É, Robinson! Bate no pé, no pé! Bate no pé, meu irmão! É legal de militarar, amigo, na bota, vai! Bate no pé, no pé, no pé! Bate no pé, garotoache! Vai para trás! Vem, anjura lá atrás! ÉLouca! É Bagão, meu primo! É Bagão! É, 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 é. Acordou!